Em Moçambique, já existem serviços de saúde para apoiar as mulheres vítimas de violência sexual. Acompanhe a mulher que sofre de violência ao serviço de saúde. É melhor que ela venha antes das 72 horas após a violação, para receber todo o cuidado para evitar uma gravidez indesejada, infecção pelo HIV e as DTS. Mas pode vir mais tarde, se não conseguir vir dentro do período das 72 horas. Apoie as mulheres que sofrem de violência. Eu, Francilina Romão, assino em baixo. Assina tu também. Assina tu também.